Abertura Tem uma nova missão Terminem as explorações e regressem à Terra imediatamente Cá está ela, a Terra Há uma estranha anomalia no Oceano Atlântico Uau, é enorme! Vão avaliar a anomalia e descobrir o que causou Bem, vamos lá! Tu conheces as famosas Belka e Strelka? Somos a mesma equipa! Temos de encontrar uma forma de salvar! Novas aventuras O demônio vai engolir-nos! Uau! Novos amigos Vocês estão prontos? Estamos feitos! Os mesmos heróis Preparem-te! Cães do Espaço Aventura Tropical Cães do Espaço Aventura Tropical Brevemente A CIDADE NO BRASIL